Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Se vocês ainda não me conhecem, meu nome é Giane Amorim e eu sou do canal Sobrevivendo na Bélgica. Eu vivo na Bélgica há seis anos e compartilho aqui nesse canal as histórias, as experiências e todo o aprendizado que eu tive aqui na Bélgica. Também ensino vocês como que é a vida de um imigrante brasileiro aqui na Bélgica, mais precisamente em Bruxelas. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilha e se inscreva nesse canal para você não perder nada que eu posto aqui. Se você conhece alguém que tem vontade de imigrar para a Bélgica, que tem vontade de morar aqui, compartilha esse vídeo com ele que eu tenho certeza que ele vai te agradecer. Tudo que você precisa saber, tudo que você precisa conhecer sobre a Bélgica. Antes de chegar aqui, você encontra nesse canal. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Hoje eu quero falar para vocês de um assunto muito importante, que foi a minha primeira viagem para a Europa depois de quase dez anos morando em Portugal e mais um tempo turbulento tentando morar no Brasil. Isso mesmo. Eu sempre tive um desejo muito grande de voltar a morar no Brasil. Eu cheguei em Portugal em 2002, vivi lá até 2010, 2011, que foi quando a Isadora nasceu, minha filha mais velha. E depois disso, eu sempre tive vontade de voltar para o Brasil. Eu nunca quis permanecer em Portugal. Eu gostaria de voltar para o Brasil, porque eu sempre tive uma afinidade muito grande com a minha família e uma ligação muito forte com os meus pais. Então, eu queria aproveitar o máximo que eu pudesse, porque eu sabia que ninguém é eterno, né? E a gente tinha que aproveitar enquanto eles estivessem aqui, nesse plano. Pois bem, em 2011 eu retornei para o Brasil e tentei ficar lá, mas a gente não consegue. Depois que a gente vive fora do Brasil, a gente não consegue, entre aspas, tá? A gente não consegue se estabilizar, se adaptar no Brasil novamente, se a gente não for preparado financeiramente, tá? Porque a gente acostuma comprar, o poder de compra aqui é muito bom. Então, quando você volta para lá e que você vê que a realidade é um pouco diferente, você tem dificuldade, sim. Mas se você for organizadamente, planejadamente, eu creio que seja bem mais fácil, que não foi o meu caso. Então, nós retornamos para a Europa. Eu vou contar para vocês como que foi o processo de quando a gente decidiu voltar até a compra da passagem, até chegar em Portugal, porque a gente voltou para Portugal e de Portugal a gente veio para a Bélgica. Eu moro na Bahia, minha família mora na Bahia. E quando a gente decidiu voltar para cá, a gente começou a pensar como que a gente faria para comprar passagem, porque a gente estava teso, sem dinheiro nenhum, contando com a ajuda de parentes, com a boa vontade das pessoas que faziam parte do nosso círculo de amizade para nos abençoar emprestando cartão, emprestando dinheiro. Gente, sim, foi assim. Não tem por que eu mentir para vocês e florear, não. Foi desse jeito. E quando a gente decidiu pela agência, pela agência que a gente ia comprar a passagem, uma das coisas que eu mais queria era já utilizar, comprar essa passagem por uma companhia aérea que eu já conhecesse, porque eu sempre gostei muito de viajar por certas companhias aéreas e nunca tive problema com elas. Mas, entretanto, essa agência de viagens, vendo que a minha situação não era muito favorável, a minha situação financeira não era muito boa, então ela tentou ali me ajudar de várias formas, mas os preços estavam ainda muito fora do meu orçamento. O que essa moça fez? Com toda a gentileza do mundo, que eu agradeço até hoje pela paciência que ela teve comigo, porque realmente, gente, eu estava numa pindaíba que só Jesus na causa. Eu tinha que parcelar essa passagem pelo menos em, sei lá, quantas vezes fosse necessário. 50 vezes ainda era pouco ainda, porque realmente a nossa situação financeira estava bem difícil. Aí a gente chegou na agência, conversou com ela e ela foi dando os orçamentos, as opções. A gente, não, 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 ainda não dá, ainda não dá. E ela começou a ver lá as promoções. E na hora que a gente estava conversando com ela, ela ficou entrando no sistema e saindo, entrando, entrando, para ver se ela conseguia algum pacote, né, para a gente conseguir pagar. E de 5, 10 mil, isso em 2016, tá, gente? Por isso que eu estou falando esses valores, porque era o que dava para 3 pessoas, que na época ainda não tinha Isabela. Então, ela foi falando 14, 10, 9, 16, 13, não, nada disso dava para nós. 6, não, ainda era muito alto para mim. Aí ela entra no sistema lá e vê que uma certa companhia aérea estava com a promoção relâmpago, assim, que se não vendesse naquele dia voltava para o preço normal. É claro, né, que aquilo foi uma providência de Deus, eu creio, porque a gente também não teria condição de comprar se não fosse dessa forma e nessas opções que ela deu para a gente. Então, a gente foi lá, comprou essas passagens numa companhia aérea que eu nunca tinha voado. Pois bem, chegou o dia da viagem, a gente ia pegar... Eu moro na Bahia, eu ia pegar, mas eu moro 12 horas de Salvador de ônibus. Então, eu ia pegar um ônibus na minha cidade e andar 12 horas até Salvador. De Salvador, eu ia pegar um voo para Madri e de Madri para Portugal. Ou seja, seria uma viagem bastante cansativa. Mas a gente estava preparado porque a gente já sabia o que a gente queria. A gente estava bem decidido quanto a isso. Mas o que eu não esperava era que fossem uma das minhas noites mais difíceis da minha vida. Com certeza. Pois bem, embarcamos, chegamos... Minto. Não foi assim, gente. Não foi para Salvador. Isso foi outra viagem, eu confundi. Mas foi para Porto Seguro. Foi de Porto Seguro para Salvador, Salvador, Madri, Madri, Portugal. Lisboa, Portugal. Então, foi bem isso. Foram três voos. Isso, três voos. Chegando em Salvador, o voo já estava super atrasado. Porque a gente atrasou duas horas em Porto Seguro. Pois eu vi esse avião chegado. E para você que conhece Porto Seguro, sabe que aquele aeroporto é minúsculo, né? Só tem uma esteira. Ou duas, não sei. Pois bem. Chegou esse avião atrasado. Eu falei, pronto, a gente vai sair em Salvador. E o voo para Madrid já vai ter saída. A gente vai perder. Aí, despacham as malas e tal. Quando a gente chegou em Salvador, já estavam chamando pelo nosso nome. Só tinha nós para embarcar. Mas a sorte é que nesse voo de Porto Seguro para Salvador, tinham dez pessoas que iam pegar esse voo de Salvador para Madrid. Olha como Deus prepara tudo, gente. Então, tinha uma grávida que ia para Portugal também. Tinha um senhor que ia para Itália. Tinha nós que íamos para Portugal. Tinha várias pessoas. Eram dez no total. Então, Deus prepara tudo. Deus cuida de tudo. E a gente chegou ali naquele balcão no aeroporto de Salvador. O senhor só falou, vocês têm mala para embarcar. E a gente falou, não. Ele falou, pois bem. Porque se tivesse, vocês não poderiam embarcar. Porque já foi fechado o check-in. Foi glória a Deus por isso. E na correria, porque faltava poucos minutos para o avião começar a taxiar. Para quem não sabe o que é taxiar, é aquela parte que ele sai do hangar e vai para a pista esperar a hora dele ter autorização para voar. E foi bem nesse momento que nós chegamos. Cansados, mortos de correr. Mas ainda não acabou por aqui, não. Pegamos uma aeronave. É bem antiga. Assim, eu não entendo de avião. Eu só sei que o avião era bem... Era mais... Menos... Não tão moderno como os de hoje. Pois bem. Entramos nesse avião. O avião não recostava a cadeira. Não tinha televisão. Gente, o avião não tinha televisão. Como assim? Voar 10 horas sem uma distração. Não tinha. Não tinha como recostar a cadeira. Não tinha televisão. Não tinha fone de ouvido. O meu fone quebrou. Não tinha como pegar outro. Foi, sem dúvida nenhuma, um dos piores voos da minha vida. Mas eu não fiquei pensando nisso. Porque eu falei assim, não, mas faz parte do processo. Era o que eu podia pagar e tá tudo bem. Porém, a gente não dormiu bem a noite e descansando outro dia. Não há problema. Achando eu que o próximo voo seria tranquilo. Quando a gente chegou em Madrid, tivemos que esperar 4 horas pelo nosso próximo voo. Acho que foi isso, 4 horas. Quando a gente entra no outro voo, gente, o avião era muito pequeno. Mas muito pequeno mesmo. A primeira classe se dividia da segunda classe com uma cortina roxa. Não tem aquela cor de caixão? Aquela cor da cortina. Aquilo eu fiquei chocada. Falei, como assim, gente? Que serviam comida para aquelas pessoas que estavam após a cortina roxa. Mas para nós, que estava depois da cortina roxa, que supostamente seria a classe econômica, não servia comida. Acho que nem água eu tomei nesse voo. Lembrando que é um voo de 40 minutos, tá, gente? Da Espanha para Portugal, é um pulo de gato. Mas pensa o tanto que eu sofri nesse voo. Era uma impressão, como se um barulho, como se o avião estivesse se desfazendo. As peças estivessem se desmontando. Não tem quando você anda num carro velho que as peças começam a bater? A impressão era essa. Chegou no aeroporto de Lisboa. Não permitiram a gente pousar de imediato. Então, o piloto teve que dar duas voltas em cima de Lisboa. Aqueles voos que você sabe bem como é que é, né? Que ele fica dando a volta e ele tem que virar um pouco a aeronave para fazer a volta. E aquilo foi terrível para mim. Foram, sem dúvida nenhuma, uma das piores experiências de voo para mim. E agora, chega a parte mais importante. Quando eu desci em Portugal, eu agradeci muito a Deus por estar viva. Porque foi uma experiência muito traumática para mim. Não aconteceu nada demais. Mas eu estava muito desesperada por causa do tipo da aeronave. Por causa da qualidade também dessa companhia aérea. Então, o que eu vou dizer para vocês? Gente, se vocês querem não se preocupar, como eu me preocupei desde a hora que eu saí de Porto Seguro, até quando eu cheguei em Portugal. Se você não quer ter esse tipo de desgaste emocional, psicológico. Se você não quer ter essa falta de comunicação com a companhia aérea, que é diferente da agência, né? A agência, eu não tenho razão de queixa, mas eu estou falando da companhia aérea. Se você quer ter um roteiro completamente personalizado, você editar as regras, falar assim, eu quero assim, é assim que eu desejo, eu só tenho condição de pagar até isso. Você tem que conhecer a Phoenix Travel. Sim, gente. Essa agência de viagens, ela é maravilhosa. Por que eu resolvi fazer parceria com essa agência de viagens? Essa agência trata o cliente como um ser humano. Nós não somos máquinas, nós não queremos as mesmas coisas. Nós não somos um padrão que todos respeitam e querem somente aquele padrão. Cada um de nós temos gostos diferentes. Um gosta de certa companhia aérea, outros gostam de outro. Uns gostam de fazer conexões em uns lugares. Outros gostam de outros lugares. E está tudo bem. Somos pessoas completamente normais. Mas eu quero apresentar para vocês essa agência. A partir de agora, se você quiser comprar passagem e você quiser falar diretamente comigo, você vai ter essa liberdade. Me chama aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram. Giane, sobrevivendo na Bélgica, eu, Giane Amorim. Que você vai conversar diretamente comigo e eu vou te traçar os melhores planos e preços para você nunca mais querer outra agência de viagens na sua vida. Então é isso. Se você quer voar, se você está no Brasil, quer vir para a Bélgica, quer vir para Portugal, quer vir para a Europa, quer vir para os Estados Unidos, quer viajar dentro do Brasil mesmo, a gente pode te ajudar. Então, se você gostou dessa ideia de falar diretamente comigo para comprar uma passagem, gente, o que vocês estão esperando? Vai lá no meu privado no Instagram. Então, deixa aqui nos comentários que eu entro em contato com você. Com certeza, você não vai se arrepender dessa experiência incrível que eu vou te proporcionar. Então é isso. Eu conto com vocês. E, por favor, correm lá, façam as malas e escolha o roteiro. Porque o resto a gente cuida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa novidade. Conto com vocês. Um beijo e até a próxima parada.